Bom dia, caras pressionautas. Estamos com problemas técnicos aqui, eu estou sem internet, por isso a gente não está podendo fazer a transmissão do programa. Estou aqui improvisadamente fazendo um recado com o meu celular, mas a gente acha que por isso estamos tentando resolver, mas estamos sem acesso à internet. Mas acredito que isso deve ser resolvido talvez ao longo do dia e mais tarde, mas de qualquer forma talvez não há tempo de a gente transmitir o programa. De qualquer forma certamente no domingo a gente já estará de volta e por isso a gente aguarda vocês a partir das 18 horas de Brasília. No domingo eu vou estar, o Elton Calazão está em viagem, mas possivelmente Carlos Krebs vai apresentar comigo, mas tempestivamente a gente vai alertar vocês para o conteúdo do programa. Então hoje, que é sexta-feira, que dia? Normalmente eu vejo no meu computador aqui que está desligado o dia da semana, eu acho que é dia 8. Não posso tirar agora aqui do meu celular, porque o meu celular é para onde eu estou fazendo a transmissão pelo 4G. Mas eu acho que hoje é dia 8. Alguém confirma aí, pessoal? Ana Lúcia Matos, Maria Aparecida, alguém confirma para mim o dia do mês? Eu acho que é dia 8 hoje. Alguém aí no chat. Mas enfim, eu acho que hoje é dia 8. Eu acho que é. O pessoal aí está dando bom dia, mas eu quero saber o dia. Mas enfim, no domingo a gente vai ter a nossa transmissão do duplo expresso de domingo normalmente, mas hoje então não teremos o programa. Pedimos desculpa, evidentemente, por esse inconveniente, mas acontece. Aí cortaram o sinal e a gente tem que fazer a transmissão para todas as plataformas, mas não dá para fazer por esse vídeo do celular. Então a gente vai subir esse vídeo aqui para as nossas demais plataformas. Mas então, hoje, infelizmente, não teremos o programa. É uma pena realmente. Estou vendo aí pessoas... É dia 9. A pessoa está confirmando. É dia 9 mesmo, então, hoje. Hoje o programa vai ser muito bom. A gente vai ter o Eduardo Jorge Vior e o Sama, mas a gente pode chamá-los no domingo também, de repente. Então, nada se perde aí. Fica um dia de folga para o Expresso Ronaldo. Vamos refletir aí sobre tudo que a gente conversou durante a semana. Bastante coisa aí para a gente refletir. E ao longo do dia teremos conteúdos novos na página, artigos. Mas hoje, então, infelizmente, excepcionalmente, não teremos o Duplo Expresso. Tá bom, galera? Tchau, tchau.